Não dá raiva quando fazem piadinha que mulher é mais fraca pra bebida do que homem? Dá vontade de virar 65 shots na frente dos machos só pra falar que não tem nada disso? A revoltada dos shots. Mas, cientificamente falando, isso faz algum sentido? Pois bem, meninas, trago uma notícia chata. É verdade. Mulheres costumam ser mais fracas pra álcool. Além disso, a nossa ressaca tende a ser pior. Tá bem legal a vida aqui. Como se já não bastasse menstruar, tem isso ainda. Imagina quando junta a ressaca e TPM. A primeira explicação tem a ver com o motivo por que a gente fica bêbado, que é a concentração de álcool no organismo. Ó, e aqui eu vou falar tudo pensando no geral. Eu sei que tem algumas exceções, mas aí complica demais. Se eu tiver que falar de cada amigo meu que toma um shot aqui, não vai dar tempo de escrever. As mulheres são menores que os homens e, portanto, tem menos água no corpo. Aí, mesmo bebendo quantidades iguais, a concentração de álcool no corpo delas é maior. Então, quanto menor eu tenho 1,53m, pior fica. Pra piorar, a gente costuma ter uma porcentagem de gordura corporal maior que a dos homens. Isso faz com que o álcool fique mais espalhado pelo corpo e tenha uma metabolização mais lenta. É um inferno. Para de beber, querida. Eu queria dizer que esse vídeo é uma depressão para as mulheres e eu preciso de um abraço das migas aqui. Por favor! Como se não fosse o bastante, a gente ainda tem oscilação hormonal e uma quantidade menor de uma enzima chamada desidrogenase alcoólica. Ela é responsável pela absorção e metabolização do álcool. O resultado disso tudo é uma tendência a ficar bêbada mais rápido e por mais tempo. Pelo menos a gente curte as festinhas aqui, ó. Gasta pouco e vai até o fim do bloquinho. E isso não afeta só as mulheres. Por questões genéticas, os orientais também têm uma quantidade menor dessa enzima e ficam menos tolerantes ao álcool também. Se é mulher oriental, miga, vamos juntas pra balada, eu prometo que eu seguro seu cabelo. E a constituição física também interfere. Pessoas maiores demoram mais pra ficar bêbadas. Nada ia dar certo pra mim com álcool. Se a ideia é evitar ver o mundo girando, o ideal é tomar bastante água, o que ajuda a diminuir a quantidade de álcool no sangue. E nunca beber de estômago vazio. O lado bom de quem fica bêbado antes é que acaba consumindo álcool em quantidades mais moderadas. Tem que ter um lado bom, pelo amor de Deus. E no final das contas, isso faz bem pra saúde e pro bolso. Bons drinks, migas!